Segurança de William Bonner e Renata Vasconcelos é reforçada após a atitude da Globo, diz colunista. Os âncoras que cobrirão os dois nos dias de folga também contarão com segurança reforçada. William Bonner e Renata Vasconcelos terão a segurança reforçada. Assim como os outros âncoras que forem escalados para substituírem os dois no Jornal Nacional. De acordo com o colunista, A Globo oferecerá segurança reforçada para os profissionais chegarem e deixarem a emissora carioca. O colunista explicou que esta decisão foi tomada porque a Globo autorizou aos jornalistas, aos telejornais, falarem as siglas das fracções criminosas. Foi discutida a segurança de William Bonner e Renata Vasconcelos, entre outros âncoras. O colunista também disse que alguns veículos de comunicação do Grupo Globo ainda manterão a norma de não citar tais siglas. Esta é uma forma de não destacar as facções criminosas e também proteger os profissionais envolvidos nas reportagens. Direção da Globo deixou a direção preocupada. Ainda de acordo com o colunista, A Globo chegou à conclusão que não identificando as facções criminosas, a autoria dos crimes poderiam ser colocada em dúvida. Com isto, foi discutida a segurança de William Bonner e Renata Vasconcelos, entre outros âncoras. A Globo é uma das cidade que se Obrigado.